Renda fixa ou renda variável? Essa dúvida é a de muitos que ainda não possuem conhecimento sobre as opções de investimento que o mercado disponibiliza. Então vamos fazer o seguinte? Eu simplifico para você essas duas opções e você decide qual deseja aplicar o seu dinheiro, beleza? Mas antes, não esqueça de dar o like aqui no vídeo e de se inscrever no nosso canal, ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo especial nosso do mercado financeiro. Bom, logo de cara, o que eu posso dizer é que os investimentos são divididos em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem certeza do retorno e do outro lado, a gente tem maior retorno. A grande diferença entre esses dois grupos é justamente o risco. Vamos começar pela renda fixa. A renda fixa é uma modalidade de investimento onde você sabe o quanto vai ganhar desde que ocorre o investimento. De uma forma bem simples, você empresta o dinheiro a um emissor, por exemplo, um banco, e em troca ele vai te dar um bônus. Nesse caso, o rendimento. Dentro disso, a gente tem duas possibilidades. A primeira, ou você sabe exatamente o quanto vai ganhar, ou a segunda possibilidade, você tem uma noção do quanto vai ganhar. Se ele estiver atrelado a um indexador da economia. Por exemplo, a Selic. Há diversos investimentos em renda fixa, separados justamente pelo tipo de rentabilidade. Essa diferença acabou formando três tipos de títulos. A gente tem os pré-fixados, os pós-fixados e os títulos híbridos. Bom, dentro desses títulos, a gente tem alguns investimentos que, com certeza, você já ouviu falar. Vamos para a sopa de palavras? Tesouro Direto, Debêntures, CDB, LCA, LCI, Poupança. Todos esses possuem o chamado fundo garantidor de crédito, que é a garantia de retorno completo, tanto do seu capital, como da sua rentabilidade. Independentemente do banco emissor de renda fixa. Então, dessa maneira, você não teria problemas, caso o banco quebrasse, por exemplo. Lembrando que essa garantia é de no máximo 250 mil por CPF. O que a gente pode citar de vantagem em renda fixa é que você vai ter mais segurança sobre o que vai receber no final do seu investimento. Mas, por outro lado, você também vai saber que esse rendimento não vai ser tão bom assim se a gente comparar um investimento de renda variável. Agora vamos passar para a renda variável. Nessa modalidade de investimento, você não conhece o seu retorno. Mas é a modalidade em que se pode obter maiores lucros, justamente porque você vai ter mais riscos. O famoso risco vezes retorno que você já deve ter ouvido. Todo investimento que está bem atrelado a oscilações acaba apresentando maior incerteza sobre os seus ganhos. Mas é claro que aqui a gente não trabalha com a sorte. Existem diversas técnicas que você pode utilizar para analisar o mercado. Por exemplo, análise técnica, onde você acaba analisando o que aconteceu anteriormente no mercado, tentando achar um padrão no preço dos ativos, ou então análise de fluxo, que também é muito usada, onde você vai estar analisando o que os players do mercado estão fazendo naquele momento. Já investidores normalmente passam para a análise fundamentalista, que é basicamente você analisar a saúde da empresa da ação que você está comprando. Porque, claro, eles vão passar mais tempo com aquela ação na carteira deles, inclusive recebendo dividendos. Vamos agora para os exemplos em aplicações em renda variável? Ações, fundos de ações, mini contratos, opções. Agora presta atenção aqui. Quase tudo o que você ouve sobre desvantagem da renda variável pode ser encarada como vantagem. Os investidores inexperientes e os leigos no assunto acabam tendo muito medo de aplicar o seu dinheiro em algo que não seja possível prever 100% do seu retorno. O risco, então, aqui é o que causa mais preocupação. Mas formas de gerenciar esse risco é o que não falta. Então, qual opção você escolhe? Bom, você precisa analisar algumas coisas antes. Por exemplo, qual o seu perfil dentro do mercado, o quanto de dinheiro você está disposto a colocar no mercado e quanto tempo você vai se dedicar a estudá-lo. Por onde você começa? A melhor resposta sempre vai ser o estudo. Inclusive, escolhendo uma plataforma profissional que vai te ajudar exatamente nisso. Aqui na descrição do vídeo vai ficar um link para o Profit Training, onde você consegue simular as operações, treinar no mercado e estudar o mercado da forma mais realística possível. Gostou? Então comenta aqui no vídeo o que você achou. Até o próximo Simplificando para você!